Bom dia, meus alunos. Vamos iniciar uma nova sequência didática. Sequência didática número 8, no qual nós vamos ver o processo de emancipação e formação do Estado brasileiro, desde os movimentos separatistas, primeiro reinado e assim por diante. E, com isso, nós vamos tratar, nessa primeira aula, sobre um movimento muito especial, que foi a Insurreição Pernambucana, de 1817, ou Revolução Pernambucana, de 1817. Pernambuco, se vocês voltarem no tempo, relembrar também o que vocês já estudaram de história, sempre teve uma característica muito especial. Primeiro, que foi a capitania que mais prosperou, a capitania que deu certo, a capitania hereditária mais rica, mais próspera. E Pernambuco foi palco de uma série de fatos históricos importantes. O primeiro deles que eu destaco foi a Insurreição Pernambucana, contra os holandeses, das invasões holandesas, em que eles se rebelaram contra o estrangeiro, ao holandês, que era estranho ao Brasil, que o Brasil, aqui na época, era o Brasil colônia de Portugal. E, com isso, negros, índios e brancos se juntaram, formando ali o que era conhecido na época de Arraial do Bom Jesus, e começaram a resistir aos holandeses. E ali começou a resistência que culminou com a expulsão dos holandeses. E a expulsão dos holandeses, que se deu por duas batalhas decisivas, a primeira e segunda batalha de Guararapes, no qual o exército brasileiro comemora ali a síntese do seu nascimento, o surgimento da força terrestre brasileira. E ali também, no Arraial do Bom Jesus, Antônio Dias Cardoso, que era um exímio utilizador das táticas de guerrilha, que obteve muito sucesso contra os holandeses, que hoje é considerado também o patrono das forças especiais do exército brasileiro. Então, é uma província, foi capitania hereditária, província, atualmente é um estado que tem características muito especiais. Lá também nós tivemos a Guerra dos Mascates, que vocês já estudaram. Tivemos também a Conspiração dos Suassunos, em 1801, que nós vamos ver um pouquinho disso aí nessa aula de hoje. A Revolução Pernambucana, que é o assunto principal dessa aula, tá? Em 1817. E depois teve também a Confederação do Equador, já depois da independência do Brasil, já de cunho republicano e, digamos assim, querendo se desmembrar do Império Brasileiro. E depois tivemos também a Revolução Praeira, em 1848, tá? Durante o Império também, ok? Então, uma aula muito especial e que eu peço a atenção de vocês aí, que o povo pernambucano, devido a essa história rica que Pernambuco tem, eu considero como um dos povos, assim, em termos de estados, né? O estado que tem um sentimento de amor pelas coisas dele, pelas tradições dele, pela terra deles, tão grande quanto, por exemplo, o do Gaúcho, que é outro que se destaca também em termos de amar a sua cultura e cultuar a sua cultura ali estadual, né? Então, é um povo bastante especial e parabéns aos pernambucanos aí da turma. Vamos lá? Então, iniciando a nossa aula de hoje, vamos ver como é que a gente vai abordar esse assunto. Nós vemos aí do lado, né? A Revolução Pernambucana de 1817. Nós vamos ver a conjuntura da época, né? O que que estava ocorrendo em Pernambuco, no Brasil, no mundo na época, né? Então, quais foram as principais causas da Revolução Pernambucana? Nenhuma revolução acontece sem uma causa ou algumas causas. Quem eram esses revoltosos, tá? O que eles planejavam? Quais eram os planos dos revoltosos? O que eles queriam, o que eles desejavam com o movimento, né? A conquista do poder, como se deu a conquista do poder, que eles conquistaram o poder. Eles chegaram a estabelecer um governo provisório. Então, houve a conquista do poder. E o governo provisório, como é que foi? Quais as medidas por eles adotadas? Né? Tudo isso a gente vai ver. E qual foi a reação da coroa? Que é natural que a coroa reagisse, né? Então, qual foi essa reação? Como ela se deu? Como é que foi? E nós temos aí do lado para ilustrar a bandeira concebida pelos revoltosos. A bandeira que, inclusive, inspirou a atual bandeira do estado de Pernambuco. Então, nós vemos aí alguns símbolos que podemos tirar algumas ideias. Por exemplo, a cruz que tem ali. A cruz, é claro, está ligada à religião, ao cristianismo. A parte branca, a cor branca da paz. A parte ali superior, nós temos o sol, ali simbolizando a riqueza, o poder. Nós temos também aquele arco-íris ali, que nós vemos ali, simbolizando que todos os matizes unidos em prol de um objetivo. Então, é a união de todos ali, e que eram diferentes. E isso aí vocês vão ver que foi uma das fraquezas do movimento, as discordâncias internas do movimento, que tinham vários grupos com interesses distintos. Vemos também ali as três estrelas, simbolizando as três províncias principais ali, que aderiram ao movimento. E a parte azul, como temos também na nossa bandeira nacional, como se fosse o azul do firmamento azul do céu brasileiro. Ok? Vamos à nossa aula, então. Antes de entrarmos diretamente na Revolução Pernambucana de 1817, existe um fato histórico que é um pouco brumoso na história do Brasil, pela falta de fontes, de documentos que detalhem mais, que foi a conspiração dos Suassunas, em 1801. Essa conspiração, os documentos que se tem hoje em dia, que podem ter alguma comprovação de como ela foi, foram os documentos da devassa, quer dizer, do julgamento dos envolvidos, que ainda se tem acesso. E foi um movimento que, muito particular, influenciado por ideias iluministas, mas ele teve dois polos assim, propagadores das ideias. O primeiro deles foi a loja maçônica aerópago de Itambé, que foi criada no final do século XVIII, foi a primeira loja maçônica do Brasil, tá? E também o Seminário de Olinda, seminário da igreja, isso mesmo, seminário. Em que, nesses dois locais, lá em Pernambuco, eles começaram a divulgar ideias iluministas, ideias provenientes da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, por que não dizer, tá? Então, eles queriam proclamar, eles buscavam proclamar uma república e pedir a proteção de Napoleão Bonaparte. Interessante, né? Até mesmo porque Napoleão ainda era vivo, estava no meio das, ali, das campanhas napoleônicas, né? De expansão dentro da Europa. Então, eles queriam criar uma república ali sob proteção de Napoleão Bonaparte, o que era natural, por causa das ideias que eles seguiam. Mas, em 1801, eles foram delatados, mas não havia nada de prático ainda nessa revolução, não colocaram nada em prática, não havia uma articulação, só estava no mundo das ideias. Então, houve uma delação, procedeu-se uma devassa, os envolvidos foram presos, mas acabaram sendo absolvidos, porque não havia provas suficientes para culpá-los. Em linhas gerais, foi isso. Até mesmo porque os envolvidos também eram ligados a famílias poderosas da época, famílias ricas, senhores de engenho, que tinham ligações. O aerópago foi fechado em 1802, claro que por causa das ideias que ele propagava, mas foi reaberto com o nome de Academia dos Suassunas. Foi reaberto depois. Alguns participantes dessa conspiração dos Suassunas participaram da Revolução ao Pernambucano de 1817. Então, as ideias permaneceram e alguns participantes também. Por isso que é importante a gente abordar a conspiração dos Suassunas de 1801. Vamos ver, então, qual era a conjuntura da época. Não só em Pernambuco, como no Brasil e até mesmo no mundo. Então, nós podemos destacar aí o passado de lutas de Pernambuco, que eu já abordei no slide de abertura ali. O passado em que nós tivemos a insurreição pernambucana contra os holandeses, que de certa forma gerou um sentimento de pertencimento, de união dos povos ali, de união de brancos, negros e índios contra o invasor holandês. Isso vai criando um sentimento regional, digamos assim. E que depois nós tivemos também a Guerra dos Mascates, que foi um movimento, digamos assim, dentro do contexto de um movimento nativista. Nós tivemos ali, ficou bem caracterizado, que eram dois grupos que estavam disputando o poder, que eram dos senhores de engenho e os comerciantes, quer dizer, praticamente ali entre as duas principais cidades da província, que era Recife e Pernambuco. O que, de certa forma, foi gerando ali uma rivalidade, um atrito entre brasileiros e reinóis. Ou, leiam-se, portugueses. Então, nós tivemos também a Conspiração de Soassunas, que nós acabamos de abordar, que também teve uma grande influência sobre a Revolução Pernambucana, devido às características dela, as ideias liberais e assim por diante. E até mesmo porque alguns participantes, como eu disse, da Conspiração de Soassunas em 1801, também participaram da Revolução Pernambucana em 1817. A própria vinda da Família Real teve um impacto muito grande, muito grande porque a corte passou a se estabelecer no Brasil. Gerou uma série de expectativas iniciais que acabaram nos concretizando e tiveram até aspectos negativos para as províncias, devido aos gastos que aumentaram, os impostos para o estabelecimento da corte aqui no Brasil. Tivemos também ali, em 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, essa elevação à categoria de Reino Unido também teve um impacto forte também nesse contexto, porque, de certa forma, elevando o Brasil à categoria de Reino, dá uma arrefecida naqueles movimentos pró, digamos assim, independência ou pró-libertação do Brasil das mãos de Portugal, porque dá uma ideia de que a colônia deixou de ser colônia e passou a ser Reino Unido no mesmo nível que Portugal. Tivemos também divergências entre reinóis e brasileiros, que já vinham já de bastante tempo, e isso aí ficou muito acirrado nesse período. Então, nós podemos considerar isso daí, e em termos mundiais, não podemos deixar de destacar também as ideias iluministas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, tudo isso, estando um pouco distante, mas influenciaram muito as ideias revolucionárias em Pernambuco em 1817. Agora, vamos nos ater às causas da insurreição pernambucana. As principais causas estão nesse slide aí, em tópicos, mas nós vamos destrinchar elas um pouco. O liberalismo econômico, social e político conquistava o mundo ocidental na época. Então, as elites intelectuais, as elites econômicas simpatizavam com o liberalismo. As ideias iluministas, que estavam em plena expansão na Europa, no mundo ocidental de uma maneira geral, na América, até mesmo juntando também com a independência dos Estados Unidos, Então, tudo isso dominava a mente das elites que viviam aqui no Brasil. A elite agrária, a elite comercial e assim por diante. A vinda da família real mudou bastante esse panorama do antigo Brasil-colônia. Então, o que antes era uma relação colônia-metrópole, a família real vindo para cá, O que aconteceu? Não tinha mais aquela relação colônia-metrópole. Nós, simplesmente, em 1815, deixamos de ser colônia. Passamos a ser reino unido. Mas, isso de uma maneira geral, à primeira vista, pode parecer positivo, pode parecer bom, mas para as elites regionais que estavam afastadas do Rio de Janeiro, do Sudeste, particularmente o Norte e o Nordeste, isso não era muito bom. Por quê? Porque, na realidade, eles tiveram que aumentar os impostos para custear a vinda da família real e o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro. E houve uma centralização da parte administrativa e política, tudo no Rio de Janeiro. E a centralização nunca foi bem-vinda pelas elites regionais. Isso causava insatisfação nas elites regionais. O Rio, para essas elites, para Pernambuco, para o Norte e Nordeste, passou a ser praticamente uma nova metrópole. Vocês estão entendendo? Então, passou a ser praticamente uma nova metrópole, que sugava os recursos das outras regiões. E tudo isso levava uma alta do custo de vida. Uma alta do custo de vida com os impostos para custear a corte, etc. Então, isso tudo gerava uma insatisfação regional muito grande. E para agravar a situação, ainda tivemos uma grande seca em 1816, que agravou ainda mais a questão da fome no Nordeste. Então, com isso também, não só as elites, mas também o povo, começou a ficar insatisfeito. Houve uma queda do preço do açúcar e do algodão, que eram produtos importantes da pauta de exportação do Norte e Nordeste. Então, houve uma queda desses preços no exterior devido à concorrência. O açúcar com a concorrência antiliana, o algodão com a concorrência dos Estados Unidos. E tudo isso acaba por diminuir o recurso circulante no Norte e Nordeste, agravando ainda mais a crise, aumentando a insatisfação. Então, tudo isso leva também à Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana. Então, entenderam bem isso daí? Qual era o contexto? Agora, vamos ver quem seriam esses revoltosos. Antes de entrar diretamente nos revoltosos, vamos fazer uma lembrança rapidamente do que a gente já falou. Pernambuco tinha uma tradição histórica grande de luta pela liberdade, ou pelo consentimento nativista exacerbado desde as invasões holandesas. E pouco antes ali da eclosão da Revolução de 1817, pernambucana, nós tivemos aí alguns fatos importantes, como a criação do Seminário de Olinda, que de certa forma moldou as mentes de muitos religiosos, por isso a participação de muitos padres nessa Revolução. Alguns até chamam essa Revolução de Revolução dos Padres. E nesse Seminário de Olinda, que foi criado pouco antes, final do século XVIII ali, esse Seminário de Olinda, ele disseminava muitas ideias liberais, ideias ilustradas, ideias iluministas de liberalismo. Isso foi moldando a cabeça dos religiosos. Muitas sociedades secretas também. Nós tivemos aí, vocês viram a Europa, a Goditambé, e depois uma loja maçônica que foi criada também um pouco antes da Revolução. Então, isso daí, inclusive, esse aerópogo de Itambé está ligado ali à Conspiração de Suassunas, que inclusive tivemos participantes dessa conspiração, que acabou não condenando ninguém, porque não chegou a entrar em prática, mas alguns elementos que participaram também vieram a participar da Revolução de 1817. Então, também podemos colocar esse pessoal, alguns desses aí, no meio desses revoltosos. Nós tivemos aí o Domingo José Martins, que morava em Londres e era ligado ao comércio, representava uma firma comercial que fazia comércio de produtos do Brasil para a Inglaterra. Então, ele tinha sede em Londres. Ele veio para Pernambuco e assumiu a liderança desse movimento, Domingo José Martins. E ele criou uma loja maçônica, conhecida como Pernambuco do Ocidente. E na residência dele, e também no Engenho do Cabo, esses intelectuais, esses religiosos, esses militares, se reuniam para ter acesso a essas ideias iluminíceis e também para conspirar. Então, muitos sacerdotes participaram, militares e intelectuais. Nós podemos citar, por exemplo, o padre Miguelinho, o padre João Ribeiro, o padre Roma, o Frei Caneca, que depois vocês vão ouvir falar nele novamente, mais para frente. Ele participou da Revolução de 1817 e era muito querido, muito popular. E depois nós vamos ouvir falar dele novamente. Então, tivemos também a participação de alguns militares, como eu falei, como o capitão Domingos Teutônio José Pessoa, como o capitão José Barros de Lima, e intelectuais. E representando, aí podemos destacar, como representantes dessa intelectualidade, Antônio de Moraes Silva, que era conhecido por ele ter feito um dicionário da língua portuguesa. Então, vocês veem por aí que na liderança desse movimento, existiam pessoas da elite, intelectuais, religiosos, comerciantes, militares. Mas não se esqueçam também que havia uma participação popular grande, porque havia uma insatisfação. Uma insatisfação, que eu já falei lá dentro daquelas causas, da seca, gerando fome, da carestia, devido aos impostos. Então, isso levou a uma participação popular grande. Então, nós tivemos aí também uma participação popular, por causa da insatisfação da população, participação de militares, que tinham insatisfação por causa da questão de soldos, de não recebimento e etc., de religiosos, de comerciantes. Aí, por aí, vocês veem que existem vários grupos com interesses distintos aí, que participaram dessa revolução. E que isso, de certa forma, vai ter o seu preço na hora deles conversarem, na hora que eclodiu o movimento, vai começar a ver também algumas diferenças entre esses grupos. Mas esses eram os revoltosos, de uma maneira geral. Ok? Agora, vamos ver os planos. Os planos dos revoltosos. Então, como nós vimos no slide anterior, haviam grupos com interesses distintos. Os grupos eram diferentes, que estavam unidos, porque haviam causas ou interesses comuns, embora houvesse algumas divergências. Então, esses interesses comuns uniram esse grupo, e, de certa forma, por terem também algumas divergências, isso, de certa forma, dificultou um pouco o planejamento. E eles objetivavam as coisas que tinham em comum, por exemplo. Eles queriam se separar de Portugal, naturalmente. Mas, aí, vocês vão me perguntar, mas, professor, nessa época, 1817, já era Brasil, Reino Unido, de Portugal e Algarves. Então, na realidade, a sede estava no Brasil. Como é que eles queriam se separar? Vejam bem, naquela época, não existia essa noção que nós temos hoje de Brasil. Todos aqui eram súditos portugueses, da coroa portuguesa. E não havia esse sentimento nacional. Haviam várias províncias que algumas delas tinham ligação muito mais fácil e diretamente com a metrópole do que com o Rio de Janeiro. E, no caso, nessa época, a sede do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, estava no Rio de Janeiro. Mas, para o Norte e Nordeste, particularmente, a gente tratando agora de Pernambuco, a sede no Rio de Janeiro, do governo português, eles viam o Rio de Janeiro quase que como uma nova metrópole. Como se fosse Portugal, como se fosse Lisboa. Por quê? Porque as diferenças e as distâncias, as diferenças regionais, as diferenças até meio de costumes, as diferenças econômicas, as distâncias que dificultavam a comunicação e a exigência de impostos para o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro, é como se o Rio de Janeiro estivesse sugando as riquezas e atrapalhando as lideranças locais de Pernambuco. Atrapalhando a autonomia que as lideranças locais se aspiravam ou queriam com essa revolução. Vocês entenderam bem? Então, é como se fosse uma nova metrópole o Rio de Janeiro, mas continuava exercendo quase que o mesmo papel que Lisboa exercia antes, quando a Família Real ainda estava em Portugal. Então, eles queriam essa ruptura, essa separação, e queriam criar uma república liberal, de acordo com as ideias iluministas, ilustradas, liberais, até mesmo por causa da mente dos religiosos, dos maçons, tudo daquelas lideranças regionais que queriam mais autonomia. E, com isso, eles buscaram apoio nacional e internacional. Inicialmente, buscando apoio nacional, mandando emissários para Paraíba, para o Ceará, para buscar o apoio de outras províncias, até mesmo para expandir o movimento. Mandaram, por exemplo, o padre Roma, se eu não me engano, para a Bahia. E, chegando lá, ele foi executado, porque a Bahia, o governo da província da Bahia lá, não aceitou participar do movimento, executou, fuzilou o padre Roma, e começou a se mobilizar para combater a Revolução. Então, mandaram também emissários para o exterior, notadamente para os Estados Unidos, buscando apoio, que era natural. Os Estados Unidos tinham se tornado independente há poucas décadas anteriores. mandou também para Londres, até mesmo porque a liderança do movimento, vocês lembram lá, que eu falei para vocês, o Domingo José Martins, ele estava em Londres, buscando o apoio de Londres, porque Londres queria comercializar. Então, poderia haver interesse nessa ruptura, para facilitar as relações comerciais. E também mandar emissário, inclusive, para a Argentina, que na época já estava independente. Mas não conseguiram o tão almejado apoio internacional. Isso dificultou bastante o movimento. Agora nós vamos detalhar, mais ou menos, como que foi essa tomada do poder pelos revoltosos. Então, primeiro houve um pequeno incidente. Olha como a história é interessante, né? Um incidente entre um alférez negro, quer dizer, um militar negro, um miliciano, na época era miliciano negro, com um português. Esse alférez, que era negro, tinha surrado ou espancado um português durante a festa da Estança. Essa festa da Estança nada mais era do que, olha aí, outra coincidência, né? É uma comemoração anual da vitória sobre os holandeses, ainda, ó, das invasões holandesas. Então, com aquele sentimento exacerbado do nativo, nascido ali em Pernambuco, entre aspas aí, ainda não tinha essa noção, mas o brasileiro, né? E um português que havia essa rixa, essa desavença, já historicamente, né? Desde a Guerra dos Mascados, vocês viram isso. Então, houve esse espancamento. E isso já foi um incidente que motivou, já deu um pretexto ali para uma revolta. E o movimento foi delatado. Foi delatado ao governador. O governador reagiu, tá? Mandou prender os revoltosos. Com relação aos civis, eles obtiveram sucesso. Mas quando foram prender os militares, alguns perseguidores foram mortos pelos revoltosos. O governador, ele se viu acuado e tentou fugir, né? Tentou fugir, não. Ele fugiu para o Forte do Brum. O Brum, outra coincidência, o Forte do Brum, na realidade, era uma corruptela do nome Brum. Brum, holandês. É um forte que tinha sido fundado pelos holandeses. Ele se refugiou, então, nesse Forte do Brum, né? E ele foi cercado. Sendo cercado, ele negociou com os revoltosos para que liberassem ele. E ele partiu para o Rio de Janeiro. E os revoltosos assumiram o poder. Houve uma adesão da Paraíba e do Rio Grande do Norte ao movimento. Quer dizer, o movimento expandiu por umas duas províncias, digamos assim. E o governador tinha fugido para o Rio. Eles assumiram, construíram um governo republicano provisório, que eram de cinco membros, e tinha um conselho de igual número, um conselho consultivo. E assim eles conquistaram o poder e assumiram o poder. Foi a primeira vez que, digamos assim, um movimento que objetivava a ruptura com Portugal, no caso aí já era Reino Unido, mas era com Portugal, essa ruptura, e conseguiu assumir o poder. Daí a importância desse movimento. Foi o primeiro que conseguiu assumir o poder. Ok? E o governo provisório? Como foi? Um governo que durou pouco mais de dois meses. As primeiras medidas do governo provisório foi justamente enviar emissários ao exterior para buscar apoio. Notariamente Estados Unidos, cujo emissário foi para lá, inclusive com recursos, com dinheiro para aquisição de armas. No entanto, essas armas nunca chegaram aqui, até mesmo porque o movimento foi sufocado em pouco tempo. E ele já estava nos Estados Unidos, naquela época vocês sabem que não tinham comunicações rápidas. Então, ele ainda estava negociando nos Estados Unidos e o movimento já estava praticamente sufocado aqui no Brasil, porque durou dois meses, dois meses e pouco. Menos de três meses. Chegaram a idealizar uma bandeira, que eu já detalhei logo no início dessa aula. Houve a extinção de alguns impostos, atendendo os interesses dos comerciantes e dos produtores locais. Eles chegaram a estabelecer um projeto de constituição, dentro dos princípios liberais, ilustrados e luministas, prevendo liberdade religiosa e de imprensa, e igualdade para todos. Para todos, professor? Para todos os homens livres. Porque, quanto à escravidão, eles chegaram a um consenso de que eles iam trabalhar para a libertação dos escravos. Mas essa libertação não seria imediata. Ela seria, de um modo lento, gradual e legal. Até mesmo para não desagradar os senhores de engenho, que também participavam da liderança desse movimento, dessa revolução. Então, vocês veem que até a libertação da escravidão, de certa forma, eles previram que acontecesse de uma maneira que acabou acontecendo durante todo o império, após a independência. Ok? Agora nós vamos ver como é que foi a reação da coroa. A reação foi violenta, foi imediata, sem muita perda de tempo, até mesmo para evitar que eles conseguissem algum apoio externo. Então, vocês estão lembrados ali que os revoltosos mandaram emissários para outras províncias. Mandaram o padre Roma para a província da Bahia. Lá, o governador da província não quis conversa, prendeu o padre Roma e fuzilou ele. E começou a organizar ali uma resposta ao movimento. Organizou uma tropa terrestre, uma expedição terrestre, artilhou alguns navios mercantes para bloquear o Porto de Recife e iniciou a reação. A reação da coroa do rio também não tardou. Com a chegada do governador de Pernambuco lá, depois de ter feito o acordo com os revoltosos e foi para o rio, ele foi preso no rio e montou-se lá uma esquadra para bloquear o Porto de Recife e organizou também uma força terrestre que foi transportada para a região. Então, com isso, houve um bloqueio por mar e a tropa terrestre avançando, cercando o Recife. E a 20 de maio, os revoltosos abandonaram o Recife e foi sufocada, então, a Revolução Pernambucana de 1817. Agora, as capitanias que tinham aderido, logo no início da reação, já voltaram à normalidade. O último a cair mesmo foi Recife, em 20 de maio. e organizou-se, então, um tribunal militar que executou 12 revoltosos, alguns fuzilados, outros enforcados. E, durante a aclamação de Dom João, que já foi no ano seguinte, em 1818, durante a aclamação de Dom João, houve alguns perdões isolados de quem estava preso ou degredado, houve alguns perdões. E, em 1821, também por decisão da coroa, houve a anistia geral de todos os participantes do movimento. E, com isso, encerramos aí o nosso assunto de Revolução Pernambucana em 1817. Ok? Encerrando a nossa aula de hoje, nós temos esse slide de fechamento, em que vocês vão fazer a seguinte pergunta, mas qual foi a importância da Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, devido à participação ali de padres formados no seminário lá de Olinda, foi a única revolta ou rebelião ou revolta, ou como queira chamar, anterior à independência do Brasil, que conseguiu estabelecer um governo provisório, um governo revolucionário, que permaneceu por quase três meses. Embora não tenha conseguido o sucesso maior, até devido, porque não conseguiu o devido apoio, digamos assim, externo que eles esperavam, devido às contradições internas, também, de diferença de interesse entre os grupos que compunham a Revolução, mas estabeleceu um governo provisório, por quase três meses. Então, houve ali o risco de uma separação, do rompimento ali, digamos assim, da integridade territorial do Brasil, que na época era reino, não era mais colônia, embora não tenha obtido o sucesso que eles almejavam, que eles queriam, a Revolução abalou a confiança de Dom João VI, que queria criar aqui no Hemisfério Sul, aqui na América do Sul, um império, porque Portugal era um país pequeno na Europa, que não tinha tanta importância, então, Dom João VI queria estabelecer aqui um império no continente, junto, Reino Unido, junto com Portugal, isso abalou muito a confiança de Dom João VI, e de certa forma foi amadurecendo o ideal de liberdade que apenas cinco anos mais tarde teríamos a independência do Brasil, daí a importância da Revolução Pernambucana, ok, meus alunos? E com isso a gente encerra a aula de hoje, um bom estudo para vocês, até a próxima. Obrigado.